Primeiro que, uma coisa importante é agradecer à torcida pela demonstração de carinho que teve com o time, viu que os jogadores brigaram o tempo todo, a proposta foi ótima e acontece que o Conselho do Futebol, eles entenderam, isso é importante para a nossa caminhada. Agora a gente está livre para jogar Libertadores e com certeza é um objetivo, já conversamos muito no vestiário sobre isso, não sou de fazer isso, mas hoje tinha que dar essa palavra, ainda mais respondendo o apoio que a torcida deu, agora a gente tem que dar a vida na Libertadores. Não, isso não importa, mata-mata na Libertadores, são jogos diferentes, que um dia dependem de um, dependem do outro, mas sempre a gente aprende alguma coisa, eu não gosto de aprender muito com a derrota. Morici, também pode ser o ideal, até porque a Libertadores é o principal objetivo de São Paulo. São dois grandes jogadores, o André e o Rogério, são jogadores, somente um é o capitão, tem toda a história do nosso time, e o André é um zagueiro muito bom, mas a defesa nossa, até o gol, porque não foi culpa da defesa, porque a nossa defesa não estava na defesa na hora do gol, estava no ataque, porque estavam lá para fazer o gol, do escanteio, então não tiveram falha, uma defesa que marcou muito firme o Corinthians, até tomar o gol. Então, eu acho que são jogadores importantes, mas o Renato jogou bem, eu acho que foi muito bem, então, jogador que faz falta, mas eu acho que a gente tem que dar força aos que estão aí. Música Música Obrigado.